Beleza galera, estou aqui de volta com a 12ª parte deste litoral de Parasite IV-1 Então será esse vídeo mais um para acabar a campanha principal Mas ainda vai ter o detonado do X-Game Que é o modo extra, que eu havia falado lá Dos 77 andares Então vamos prosseguir Envia Caramba É, vocês estão vendo aí né Que a Eva está grávida do Ser Supremo Tudo isso graças ao Dr.Clemp É, então olha lá É ela que estava cantando aí né Agora vamos ver O que tem a dizer aí É impressionante que tenha chegado tão longe Então você vem me dar os parabéns pelo nascimento? O que você está planejando fazer IV? Talvez você possa me ajudar a responder isso Aya Porque seus manos dão a luz Hein? Maya Maya manda a Aya Nossa Coisa horrível né Mano Obrigado Nossa Nossa! Você está bem, Aya? Aya, Daniel e Maeda, né? Aya, Daniel e Maeda, vocês estão bem? Sim, estamos. Você viu aquela mamãe monstro? Aquilo eram todos da Central Park. Ok, então você está dizendo que a Lohane fazia parte daquela coisa também? Sim, muito. Sim, então não se evidente que aquela medicação que a Melissa vinha tomando. O que tem ela? Ela estava tomando imunossupressores. Imunossupressores? Para quê? Então, esse remédio, por a Melissa ter tomado, ela não ganhou imunidade igual a Aya, né? Ela acabou atrapalhando as mitocôndrias, daí ela acabou fazendo mutação nela, né? Fazendo com que a Melissa se transformasse na Eve, né? A Aya não aconteceu isso porque ela não tomou nada. Essa história, a Melissa fez um transplante quando ainda era uma criança. Que tipo de transplante? O que eu tinha falado lá no começo da série, né? Que a Aya recebeu o olho, né? A córnea da sua irmã Maia. E a Melissa, o rim da Maia. Parece que ela recebeu um dos rins de sua irmã, após Maia morrer em um acidente. Um transplante de rim? Então a Melissa recebeu um rim de Maia? Sua mãe e sua irmã eram as doadoras. O quê? Sério? Eu nunca soube disso. Os órgãos de sua mãe não podiam ser transplantados depois do acidente. Então o rim de Maia foi transplantado na jovem Eve. Que é a Melissa, né? Não me desculpe... Me desculpe na jovem Melissa. Ela tinha insuficiência renal. Então o rim da Eve... É mesmo o rim de Maia? O médico do plantão que estava presente na operação era... Adivinha só? Ele mesmo, Clempe. Nosso principal suspeito, Clempe queria se tornar um médico. Os membros que estavam presentes durante a operação ficaram surpresos. E todos eles gritavam que o rim estava quente. Nossa! Então Eve é... É difícil para dizer, mas a original estava presente na Maia. Eve assassinou o cérebro hospedeiro, criou o rim e obteve seu próprio corpo físico. Exatamente o que a Eve fez com a Melissa, né? Então foi isso que aconteceu com a Melissa. No caso dela, as drogas imunossupressoras serviram como catalisador. Diz uma ida, né? No Japão, Eve escolheu uma garota que havia passado por um transplante. O transplante de rio parece ser exato. Ela estava tomando as mesmas drogas imunossupressoras. Isso era tudo que precisava para ter um útero para plantar ovo fertilizado. Para poder transportar órgãos, é necessário que o tipo HLA seja compatível. O órgão vive simbioticamente com outras células. Por isso, é necessário tomar as drogas imunossupressoras para controlar a imunidade. Fazendo isso, evitará a rejeição do órgão. Então, exatamente por isso, né? Que a Melissa acabou se transformando em uma Eve. Enquanto estava sendo controlada por Eve, Melissa sentiu seu corpo mudar. Mas ela finalmente tinha pego o papel principal da ópera. Se ela tivesse ido ao médico, teria sido convidada a deixar de lado o papel. Então, para evitar a rejeição, ela continuou tomando as drogas. Depois de tomar tanto, ela estava fraca e que Eve foi capaz de tomar o controle do corpo físico dela. E foi assim que ela se transformou na mitocôndria Eve. Então, a Eve original, na realidade, é a mitocôndria de Maya. É, porque não é o corpo da Maya, né? Só a mitocôndria dela. O corpo é de Melissa e a mitocôndria da Maya. Entendido, iniciando a operação, Senhor. Finalmente chegou a hora de colocarmos nossa força à prova. Estão tentando acabar com a Eve, né? Aquela gosma toda lá é a Eve. Não seja imprudente, Lynch. Isso não deve chegar a esse ponto. Sim, Senhor. Desculpa, Almirante. Chamando todos os caças, nós acabamos de receber permissão para atacar. Iniciar a operação com a Estátua da Liberdade de Nova York. Como planejado, a equipe 1 de helicópteros irá preparar para o plano 2. A equipe 2 fará as buscas e o resto irá fazer o possível para impedir novos avanços. Programa o objetivo da energia, nós estávamos de segurança com os avanços. Temos um benefitediro de energia com os avanços para as buscas. Como se trata de uma forma de bruca, nós estamos em casa com os avanços. A gente está em casa com os avanços para o Weapon. A Marinha já fez seu movimento. O que? Não podemos permitir isso. Vai acontecer tudo de novo. Igual aconteceu com os jatos. É bem perigoso chegar perto da Eevee. Não, Lohainen. Lohainen, não pode ser uma parte daquela coisa. A enorme criatura não é isso. Aquelas células devem ser o lugar onde Eevee está dando a luz. Aonde ele está dando a luz? Sim, a enorme criatura vai agir como uma barreira para proteger o único ser. Nossa! 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 Só chegar perto já era. A única que pode é a Aya, porque Aya é imune. Ela não sofre combustão caso se aproximem da Eevee. O Lohainen está vindo a nossa direção. Todos os chãos protegam suas cabeças. Oficial Breia de Nova York, correto? Senhorita, minha missão é escoltá-la até o porta-aviões Escoltá-la pra onde? Tá com moral a Aya, muita moral Bem-vindos a bordo do Orgulho da Marinha, o Nimitz Sou Williams e comando esse navio, desculpa fazer-o vir tão depressa Ei, é melhor você não colocar a Aya em perigo Ora, seu, quem você pensa que é pra falar com o Almirante desse jeito? Tudo bem, Lynch, afinal das contas ele está certo Ok, o que quer dizer? Você é a única que não pode ser incinerada por ela? Eu peço que entre no nosso helicóptero e exploda aquela criatura Um momento, a Aya não sabe pilotar o helicóptero Não se preocupe, o helicóptero estará em piloto automático Ela não terá problemas Então ela só precisa atirar a distância de onde ela não possa ser incinerada Infelizmente a arma precisa ser disparada a curto alcance para funcionar E nós não temos que chegar, podemos chegar perto já que seremos incinerados Bem Eu farei isso Sem essa você não vai dar pra cima Nosso destino está em suas mãos, Aya Tudo bem, Daniel Aquela coisa lá, ela não é Lohane Faça isso pro Lohane também, Aya Espere Aya, por favor, leve isso Chega da enrolação, cara Nós não temos tempo para isso agora Sim, Clara Aya, por favor, tenha cuidado lá em cima, ok? Pode deixar, eu vou ficar bem Ele ia dar alguma coisa, uma ida, ia dar algo muito importante pra Aya Não conseguiu dar, depois veremos que é Vai, D.Va Aya 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 Nossa, cara, só piloto mesmo, hein? Caramba. O Canto está à vista, mudado para a formação 2. O que? O que está vendo aqui? Desde a última batalha nós conseguimos antecipar esse ataque. Nós estamos posicionados assim por uma razão. O que quer dizer? Não agiremos como você escuta o parágrafo que você sobrevia para atacar a criatura. Estão tentando ajudar a Ana. O que? Não, eu não vou fazer isso sem a sua. Nossa, já era. Estamos entrando no raio de alcance, prepara para atacar. Tudo bem, por favor, afasta-se dele agora. Nós não podemos acompanhar o nosso dever. Além do mais, nós já estamos dentro do raio de alcance. Nossa. Isso é loucura. Desde a vez de Natal eu coloquei uma audição no meu próprio corpo. Por que? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Mas eu não me importo mais. Porque Evil é só a única que pode destruí-la de uma vez por todas. Mas eu vou acabar com isso e deixar descansar em paz. Nossa. Caramba. 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 Maravilhosa. Caramba. Vou pensar que é mais maior e mais себе. Acabou quebrando. Nós conseguimos! Muito bem, isso foi magnífico. Volte para Basaya. Não, não acabou ainda. Até parei, sim. Ah, é. Volte aqui agora. É preciso de mais... Continuar. Volte para base. Nós iremos... Mas... Vamos continuar. Vamos salvar aqui. Ei, Ar. Por favor, eu preciso te dar... Segunda vez que ele tenta dar alguma coisa para ela e não consegue. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma das melhores cenas do Parasite Eve. É épico demais essa cena. Nossa. Olha quem está aí. Ela, Eve. É só o começo. Então, foi você? Maia. Um ex deve ser o nome da minha hospedeira. Deixa-me adivinhar. Ela era sua irmã. Você tem a habilidade de evoluir. Porque você escolhe o lado de uma espécie condenada? Os humanos estão condenados. Se as minhas mitocôndrias têm a habilidade de evoluir, eu vou evoluir para acabar com você. Adore-se o senso de humor, garota. Por que é que os humanos matam? Os humanos matam outras criaturas e matam até mesmo a sua própria espécie. Isso, a Eve tem razão, né? Que mais tem, né? Nós temos nossa razão e você certamente é uma razão boa, gente, para matá-los. Todos os organismos têm algo chamado de território. E esse território está protegido dos inimigos naturais. Mas até agora os humanos não tiveram mais inimigos naturais. É, inimigos naturais é algo vivo sem ser ser humano, né? Um animal, assim, tipo um mitocôndrio, a Eve, né? Isso é o que permitiu prosperar até esse ponto. Vocês devem pensar em suas prosperidades como história. Mas vocês estão errados. Nós, mitocôndrias, vivemos dentro dos seres humanos. E permitimos que vocês prosperassem. O quê? Nós, mitocôndrias, fizemos vocês criar um ambiente perfeito para nós. Os humanos se apoiaram na civilização e perderam o contato com suas próprias habilidades físicas. Não consegue ver que esse cenário é perfeito? O quê? O quê? Então você está dizendo o quê? Os humanos foram mantidos vivos para o bem das mitocôndrias? Vocês humanos servirão como meio de transporte para nós. O quê você quer dizer? É, ser humano não tem habilidade de ser imune a combustão, né? Impossível. A Eve... A Aya só tem isso por causa da mitocôndria. Um meio para nos transportar para a era em que os mitocôndrias se tornarão níveis novamente. É, não sei. Assim cara, não dá. Não vai dar nenhum tipo de bloqueio do vídeo, de flag nem nada. Pode ver ali que a Eve está nua, né? Aparece 6 e tudo, mas... Não dá nada, né? Não vou nem censurar aqui. Mas como pode ver, esse meio não é mais necessário. E agora em diante as mitocôndrias se tornarão seres humanos e dominaram esse planeta. E ela canta ainda. Opa. Nossa. É. Vamos fazer o seguinte. Ó, esse poder aqui de liberdade, liberar, é o poder máximo da A. É o melhor poder de todos. Para isso, você tem que chegar ao nível 33, senão você não consegue pegar esse poder, que é fundamental para as batalhas finais. Para você usar ela, você tem que estar só no máximo, aquela barrinha verde ali. Se não tiver no máximo, você não pode usar ela. Vamos usar ela aqui. Vou chegar mais perto dela aqui. Não recomendo ficar muito perto dela. Olha isso aí, que bonito. Que lindo. Tira muito HP do inimigo. Muito. Só que aí ela vai ficar fraca. Vai ficar tonta o tempo. Ela cria asas, né, mano? Muito da hora. Agora, vamos trocar o colete. Então, galera. O seguinte. O... Assim. São várias batalhas que vai ter. E o principal. Para você usar a velocidade. Só a velocidade e liberar. Só. Para matar ela. Para você não levar muito dano. Porque é difícil escapar dela. Só que o seguinte. A partir desse ponto aqui. Toda vez que você usa qualquer poder da Aya. Ah, ela atira antes. Se você usar... Ah, se você tiver com a pistola. Dá cinco tiros consecutivos. Usou a velocidade. Ela primeiro dá os cinco tiros. Depois ela corre. Isso atrapalha. Porque a... Eve vai conseguir acertar. Qualquer arma. Vai acontecer isso. Menos... O cassetete. O único. Você vai poder usar a velocidade o tempo inteiro. Até encher de novo a barra do EP. E usar... O liberar. Vamos fazer isso. Não dá tempo não. Não tem velocidade. Não tem EP suficiente. Agora tem. Manter distância. E não parar. Esse ataque dela suga a gente. Dá uma surra, né? É, agora. Distância. Troca colete. Velocidade o tempo inteiro, velho. Não pode parar. Até encher o OEP. Posso atacar agora. Agora liberar. Encheu. Liberar. Descanso. Descanso. Muito foda. Esse poder velho. Muito foda. E matar é complicado, hein? nossa nossa trocar o colete sempre né vou usar a velocidade aqui senão a gente pega e vamos lá, vamos dar a voltinha não precisa se preocupar e ficar gastando tiro nela importa sim com liberar só isso ainda bem que gasta muito pouco EP né tranquilo se não usa a velocidade vai me pegar isso troca o colete de novo boa cidade melhor que fica levando dano toda hora tá quase enchendo já falta pouco, falta pouco é agora sofra maldita isso aí nossa olha isso não ela fica tonta mesmo matei tá vendo não matei exatamente venci a primeira batalha não precisou gastar uma bala sequer eu vou lhe dar os créditos por tentar mas chega dessa tolice três liberar que você usa já vence e aprenda o que a evolução realmente significa o que a mulher olha agora se tornou mais mulher agora o corpo mais real aqui é o seguinte esse daqui ó olha no caso dela você pode até trocar de arma não tem muito problema não o primeiro aqui usar aqui não precisa usar tanta velocidade não pode mudar aqui aqui eu posso mudar um pouquinho de estratégia ficar com a pistola troca de colete ficar atrás dela não usar aqui espera atira primeiro mas fica confusão mas complica tá quase enchendo já eu vou usar aqui para recuperar é usar medicina 4 vou deixar isso aqui total por último para mais pra frente agora usar liberar liberar sim mas assim para correr ela não corre né ela fica atirando depois ela correr é foda mas os poderes tranquilo não tem problema nossa É, ela é de boa Ela é mais fraca que a outra A outra que é mais difícil, a primeira Eu, eu não entendo Não, você não pode ser nosso inimigo natural Não Nossa 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 Até derreteu, velho Derreteu Deve ter havido algumas mitocôndrias Que sofreram um tipo diferente de evolução Pense nisso, Ivy Sexto dia Libertação E aqui eu salvo, galera, e encerro O próximo vídeo ser o último É, é Essas batalhas finais de Parasite e Ivy 1 É bem complicada Como usei a estratégia certa ali E não sofrer muito Principalmente na primeira batalha contra Ivy A segunda É mais tranquila Mas a primeira ali Se você não usar a velocidade ali Ela vai te pegar o tempo inteiro E você vai morrer rápido Vai perder todas as suas curas Até os seus reviver Tudo que se tiver ali de bom Pra batalhas mais adiante ainda Que vai ser complicado Então é isso aí, galera Vou encerrando aqui A décima Segunda parte deste canal de Parasite e Ivy 1 Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho Pra ficar sempre atualizado nas notificações Então, galera Até a próxima parte Parte 13 E como sempre digo Fui